Sabia que você pode assistir as nossas reações de animes, filmes, séries, leituras e muito mais lá no nosso site? Basta assinar que você terá acesso a todo o catálogo disponível. E se você não tem condições de assinar, a gente disponibiliza gratuitamente conforme for saindo aqui no canal do YouTube, Casal de Oni. Pô, seria plot se o Marquinhos lançasse dia 10 de outubro, né? Essa música. Não, porque ele já lançou a música do Naruto, né? Não, eu sei, mas eu tô falando, seria da hora. Bom, vamos lá, Naruto vs Pain, Conto de um Ninja Destemido, Marquinhos Fichokabe, mano. Hype, os dois aí, manja muito do agressivo, eu espero que tenha alguma coisa parecida assim com a combinação dos dois agressivos, até porque ser Naruto vs Pain é a luta. Se é luta, é agressivo. Qual luta não é agressiva? Só se for luta de flores, aí não é agressivo. Mas luta que eu conheço, luta, é agressivo. E eu quero muito ver o agressivo dos dois numa música assim. A gente já viu algumas vezes num especial, que tem um monte de gente, né? É. Mas não os dois, somente os dois na música. E é isso aí, vamos conferir esse som. Bora. Lembrando que o Marquinhos já tem os planos das próximas músicas, né? Que é a do Ben 10 e a outra era do qual mesmo? Nossa, até esqueci, mano. Tinha falado no react passado, cara. A do Ben 10 e... Porra, esqueci total. Foda-se, esqueci. Mas é isso aí, é o Ben 10, o próximo. Naruto, cadê você? Ô, louco. Precisamos da sua ajuda. Tem até dublagem, filho. Anda, por favor. Naruto! Caralho. Surge Naruto, Zuma, dominei o Maru, sabe? Primeiramente. Okabe é o Naruto? Hã? Okabe é o Naruto? Não sei, vamos ver. Acho que não. Marquei o Naruto. A entrada do Naruto nessa cena é facilmente uma das melhores entradas, assim, de protagonistas na cena. De todas, assim, fácil, muito bom, mano. É que você nunca viu, né? Você nunca assistiu. É, o Okabe é o Naruto. Marquei é um peito. Caralho. Caralho. Eita! Mano, que edição foda! Caraca, moleque! Que foda essa letra! A paz que tu procura tem seis caminhos! Caraca, mano! Muito bom, velho! Muito bom, velho! E agora é o Naruto! Aí mudou o beat, mudou a vibe! Caraca! Caraca! Pua! Essa cena é muito pica, mano! Nossa! Pua! 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 Esqueci quem é, mas não é o daxo não! Pua! 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 Com o sangue misturado com sangue dos inimigos Por esmola, por migalha que eu vaguei Tá contando as dores A chuva do tocando em mim na primeira vez Que dói demais, tenta proteger alguém E se insuficientes A gente pensa que acostuma, mas essa dor é crescente Então o portador da raposa Perto da minha dor você não tem dor nenhuma Que eu sei muito bem que agora você não tenha Mas saiba que minha dor é bem maior que a sua Após ouvi tudo isso, qual que é sua resposta? Eu confio naquele que tu matou com as próprias mãos Tua morte vai trazer a fuga de um mundo amaldiçoado Uma página que não existe, eu não vou esperar parado Então eu só preciso quebrar essa maldição Se a paz existir, eu vou atrás dela sozinha E jamais vou desistir Palavras retiradas de um livro Entendo, o livro então se refere a ti Nossa, que foda, que foda, foda, muito bom Muito bom, cara Caraca, velho Caraca, mano, é muito louco Gostei demais dessa música A letra foi impressionante Mano, tipo assim O agressivo do Okabe Nossa, me arrepiou todo Naruto, pelo que eu vejo assim nas músicas Todo mundo nesse anime Tem um passado sofrido Pra caramba Não tem um que tenha um passado, ah, de boa Não Só que eu não gosto desse tipo de pessoa Igual o Pen Menospreza a dor do outro achando que a dele é a maior Eu não gosto de gente assim, velho Tipo assim, tem gente que realmente é assim na vida real Tipo, você fala uma parada que tá acontecendo com você E a pessoa, ah, mas comigo foi bem pior Ele acha que só ele já sentiu dor E as outras pessoas não sentiam a dor tão grande quanto a dele Ele acha que a dele é a pior dor Foi uma dor desgraçada Mas não anula a dor dos outros, né? A dor dos outros O Naruto sofreu mais do que ele O Naruto também era órfão e tal Perdeu os pais É basicamente quase a mesma história A diferença é que ele viu Toda aquela treta, né? Ele viu o melhor amigo dele Sim, eu sei, eu sei Sendo morto na frente dele Esses bagulho, né? E ele perdeu muita gente também Só que tipo É foda Realmente, como você disse Uma dor não anula a outra É Acho que todo mundo ali Todo mundo sofre, né? É Mano, o Kakashi sofreu pra caralho O Obito sofreu pra porra também Todo mundo O Sasuke O Sasuke, tá ligado? O Itachi Porra, mano, você pegava Mano, não Vamos lá, descrição Mano, edição Só uma pessoa Você tá de sacanagem com a minha cara Não, é impossível Peraí Sabert Mano Nem fodendo Porra Porra Tropa Cinco minutos e quarenta e sete segundos Mano, o Mark escravizou Fumangá, tropa Fumangá, mané Trancou no porão e foda-se Quantos meses ele demorou isso sozinho, mano? Impressionante Parabéns ao Sabert Amassou Destruiu, tropa Mano, acredito É o Black O Minato Pode ir, pá Eu falei Yondax, né? É A voz meio que pareceu Mas não era Não era porque eu sei O Yondax tem a voz É diferente É, então, depois eu falei Não, não é Yondax, não Vamos lá, ó Thumbnail por TH Ilustração Sting Cunha Brabo Ficou linda demais essa capa Mensagem, marcialização Tec, instrumental, inside Letra própria, Marquim Voz Marquim Okabe Ah, que bom Que bom que fez a dublagem Da Sakura, legal E o Black foi o Minato Ficou foda Bom, muito foda isso aí É, lê ali, ó A pequena descrição Que o Marquim fez Bem, determinado a mostrar ao mundo A dor e sofrimento Que ele mesmo experimentou Lança um ataque devastador na vila Utilizando suas habilidades de controle Sobre múltiplos corpos Enquanto Konoha luta pra se defender Naruto retorna De seu treinamento Com o sábio Fukasaku E agora, mais poderoso Busca salvar sua vida e seus amigos Muito foda Mano, eu gostei demais dessa música Comenta aí o que vocês acharam Eu quero saber a opinião de vocês Vai dar Não tá na minha cabeça essa merda Essa parte é boa, né E é isso aí Estamos agora Vamos esperar a próxima dele Ben 10 Se eu não me engano é Ben 10 Eu só não sei se é Ben 10 Ben 10 mil Vamos saber quando ele lançar Ben Ou pode ser algum alien Tá ligado? Pode ser algum alien Eu sei que o tema é Ben 10 Tá ligado? É isso aí Deixa o like Vai lá no som do Marquim E também deixa aquele like Valeu Tchau Fui